e aqui nós temos um quadro uma pintura óleo também no museu paranaense homenagem a dom pedro segundo onde ele é retratado aí com o uniforme dele com as medalhas de imperador segundo imperador do brasil segundo reinado e aí a gente tem um textinho aqui ilustrativo o textinho fala assim filho de dom pedro primeiro e da imperatriz leopoldina dom pedro segundo dedicou-se as letras artes e ciências em 1831 foi aclamado imperador assumiu o poder em 1840 com antecipação de sua maioridade e seu reinado terminou em 1889 com a proclamação da república distribuiu diversos títulos e comendas consolidando a nobreza brasileira também é uma pintura belíssima muito bem conservador que tá aqui no museu paranaense é um museu espetacular